Segunda atração do melhor imitador do Brasil, estreando hoje. Vem aí! O... Neo no vocal, Banana na bateria, Diney no baixo, Babão e Corvo na guitarra. É uma banda de São Paulo e que faz sucesso imitando esta banda que é um ícone na história do rock mundial. Guns N' Roses! Olha aí galera, no telão! Eles já perderam mais de 190 milhões de discos. Aqui você vai ter Guns N' Roses Brasil. Diney no! Guns N' Roses Brasil Guns N' Roses Brasil Quem sabe faz ao vivo! Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O Nel Banana, Dinei, Babão e Corvo Banda de São Paulo Escolher um, todos são bons, eu gostei Achei muito bacana, me diverti com o Guns N' Roses Até porque é uma banda que eu gosto muito E fez parte da minha adolescência Daí a galera do Guns N' Roses O maluco, pô, parece com o Axel Na época que era magrinho também, né O Axel agora tá bem, eu já Tem que engordar agora também, o Nel O Sergião, pô O Sergião, pô O que é isso?